Está começando Deprê Show com Fábio Renato. Bom dia. Sou Fábio Renato. São quatro e meia da manhã. Está começando mais um Deprê Show. Eu não quero ficar aqui, não. É energia muito ruim aqui. Eu vou embora. Não, não. Me deixa! Me deixa! Eu quero ir embora! Eu quero ficar aqui! Não, não. Eu não quero! Passi! Me deixa de ir embora, por favor! Passi! Eu gravo depois! Passi! Não! Não! Grava agora. Este foi mais um Deprê Show. Tchau! Tchau!